Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. STJ realiza seminário para debater a necessidade de mudança no sistema tributário. Quem compra imóvel em leilão também herda dívida do bem. Encontro no Superior Tribunal de Justiça discute os impactos da medida provisória 881. Você vai ver também uma reportagem especial sobre aposentadoria rural. O STJ Notícias começa agora. A aposentadoria rural é um direito assegurado por lei, mas ainda assim, boa parte dos benefícios requeridos no INSS por trabalhadores rurais são negados por não comprovarem a qualidade de segurado especial. E aí, muitos desses casos vêm parar no judiciário. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer histórias de trabalhadores rurais que lutam para receber o benefício e ver como o STJ tem julgado o assunto. Uma vida inteira no campo. Sempre trabalhei na atividade da agricultura familiar na pequena produção. Mas mesmo assim, Francisco espera seis anos para conseguir se aposentar como trabalhador rural. Houve o segundo indeferimento e agora, com um novo recurso, está aguardando há três anos na Junta de Recurso Federal e não teve mais nenhuma definição. Casos como o do Francisco são mais comuns do que se imagina. Muitos agricultores levam anos até conseguir a concessão do benefício. Em 2013, eu dei a primeira entrada na aposentadoria, não consegui. Aí eles pediram que eu juntasse toda a nossa fiscal de compras e vendas, mas infelizmente eu não guardei. Isso na roça, a gente pensa nisso. Em 2014, eu dei a entrada de novo. Juntei toda a documentação que eu podia juntar, de documento de terra, alguma coisa e tudo, mas também não consegui. Em 2016, foi que eu entrei, então, pela justiça. Aí, assim, eu consegui, em 2017, aposentar. A aposentadoria rural é um benefício assegurado pela Lei 8.213. Hoje, são quase 6 milhões e 400 mil aposentadorias ativas no Brasil. Considerado pelo INSS Segurado Especial, o trabalhador rural é a pessoa física que exerce atividade no regime de economia familiar, sem empregados permanentes. Para solicitar o benefício, no valor de um salário mínimo, o trabalhador tem que estar exercendo atividade rural no ato da solicitação e ter idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 para homens. Uma mulher ou um homem dificilmente consegue se manter em plena capacidade de trabalho a partir dos 45, 50 anos de idade. É dada exatamente a exposição ao trabalho, ao sol, à chuva, não tem muitas vezes final de semana para a pessoa descansar. A aposentadoria rural segue regras um pouco diferentes das outras categorias. O agricultor familiar não é obrigado a contribuir. No entanto, além da idade mínima exigida, ele precisa comprovar o exercício da atividade rural nos últimos 15 anos. Isso pode ser feito com a apresentação de alguns documentos. Mas o problema é que muitas vezes o trabalhador desconhece essas informações. Escritura de fazenda, de compra e venda, recibo de entre safra, de venda, de material que ele comprou, tudo que seja correlacionado à atividade rural, recibos de venda que ele tenha feito, do que ele produziu, tudo que estiver relacionado à atividade rural serve como comprovação. Muitas vezes eles trazem as certidões de nascimento, dos filhos e tudo, e o período a comprovar é o período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, seriam os últimos 15 anos. Então, essas provas não estão dentro do período e a gente acaba não tendo elementos para poder reconhecer o tempo de atividade rural. A dificuldade em conseguir a concessão do benefício faz com que muitos trabalhadores rurais recorram à justiça. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, ligado ao Ministério da Economia, apontou que nove em cada dez aposentadorias rurais, ou seja, 87%, foram concedidas por via judicial. José e Maria do Carmo fazem parte deste número. Se não fosse a justiça, eu não tinha conseguido aposentar, justamente por essa falta de conhecimento. Quando eu procurei um advogado, e esse advogado correu atrás por mim, porque eu gastei muito sem ter e não consegui. Mas, através do advogado, eu consegui. Mas também não foi fácil, foi um ano e seis meses ainda. Esse benefício é o segundo maior de judicialização que nós temos. Primeiro, o benefício por incapacidade, e a aposentadoria rural por idade vem em segundo lugar. O trabalhador rural que exerce atividade remunerada por mais de 120 dias no ano, pode perder o regime especial. Foi o que aconteceu com um homem que pleiteava a aposentadoria rural. Ao solicitar o benefício, ele apresentou a declaração de exercício de atividade rural entre 1972 e 2009. Mas, por ter trabalhado como vigia municipal por dois anos nesse período, teve o benefício negado. E o caso foi parar na justiça. No STJ, o trabalhador alegou que o trabalho urbano não comprometeu o rural, pois era vigia no turno da noite e de dia ficava no campo. Mas o relator da ação no STJ, ministro Sérgio Coquina, afirmou que o trabalho simultâneo das atividades é suficiente para descaracterizar a qualidade de segurado especial para fins de recebimento da aposentadoria rural. O entendimento foi seguido pela maioria da turma. A única exceção à regra são 120 dias ao ano, que é o período do defeso, ou de entre safra, em que ele está sem colher, que ele precisa ter um outro trabalho para manter a família. Então, ele tem até 120 dias ao ano, em que ele pode exercer outras atividades. Ultrapassados os 120 dias, ele pede a condição de atividade rural. Em junho, o Congresso Nacional aprovou a medida provisória 871. A nova lei de combate a irregularidades na Previdência Social também altera os critérios de comprovação do segurado especial, permitindo, inclusive, a autodeclaração da atividade rural. As informações serão cruzadas com a base de dados de órgãos do governo. O critério deixa de ser subjetivo, ele passa a ser um critério objetivo, e o agricultor familiar, o segurado especial, como ele tem, assim, no dia a dia dele, se relaciona com, né, para poder plantar, colher, ele se relaciona com esses órgãos, inclusive estaduais, municipais, então vai ser muito mais tranquilo para o INSS conceder o benefício. Só temos ganho com essa alteração da medida provisória. Espero que essa aposentadoria saia para eu alargar as minhas condições de produção e acredito que vou receber. Só não sei quanto, mas acredito que vou receber. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Regras do Código de Defesa do Consumidor não podem ser usadas para afastar cláusula que prevê a arbitragem. Eu volto em instantes. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta e nós vamos para o giro de notícias para falar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. A gente começa com uma decisão do ministro Rogério Schetti Cruz, que não conheceu o recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. O repórter Daniel Vazquez traz as informações. Kátia, no recurso, o Ministério Público gaúcho alegou violação aos códigos penal e de processo penal depois que o TJRS excluiu da apreciação dos jurados a menção de que o réu, um agente acusado de tentativa de homicídio qualificado, estaria, abre aspas, em preparada situação de armamento, fecha aspas. O MP pedia que a expressão fosse incluída na descrição da qualificadora. De acordo com o ministro, usar o recurso especial para pedir a reinserção da frase na decisão de pronúncia foge do interesse processual que justifica a interposição do apelo no STJ. Conforme o relator, a pronúncia não deve ser usada para transpor a função de mero juízo de admissibilidade da acusação, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e, eventualmente, ser desconstituída por avançar em matéria de competência do Tribunal do Júri. O ministro afirmou ainda que, apesar de tempestivo, o recurso não deveria ser conhecido pelo STJ por ausência de interesse recursal. Obrigada, Daniel. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que titular de um cartório de registro de imóveis de Olinda, em Pernambuco, não é responsável pelos atos lesivos do antecessor. Quem explica para a gente essa decisão é a repórter Samanta Peçanha. Cátia, o recurso teve origem em ação ajuizada por um particular em razão do cartório lhe ter fornecido em 1989 registro público com informações falsas sobre uma casa a qual acabou comprando. Porém, a verdadeira dona do imóvel moveu a ação judicial contra ele, o obrigando a desocupar a casa. O homem entrou com uma ação por danos materiais contra o cartório e contra o vendedor no valor de 30 mil reais gastos com a aquisição do imóvel. Além das despesas com a condenação judicial sofrida e danos morais. O cartório, representado por seu novo titular, foi condenado a pagar o valor da compra da casa e também 10 mil reais em indenização por danos morais. Para o relator do caso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não há sucessão empresarial quanto aos atos do antigo titular do cartório. O relator ressaltou que o STJ já se manifestou no sentido de que o titular do cartório à época dos fatos deve responder pelos danos causados. Obrigada, Samanta. Temos outra decisão da terceira turma agora sobre depósito voluntário antes da liquidação extrajudicial. Jéssica? Kátia, uma seguradora foi condenada a pagar espólio recorrido valores referentes a contrato de seguro de vida firmada pelo falecido além de compensação por danos morais. Após o depósito voluntário de parte da quantia devida sobreveio decretação da liquidação extrajudicial da seguradora fato que a motivou a postular seu levantamento. Ao recorrer ao STJ a empresa defendeu que a manutenção do depósito implica violação de princípio que estabelece igualdade entre credores uma vez que não se trata de crédito de natureza extra-concursal. Mas para a relatora do caso ministra Nancy Andrig o conteúdo normativo dos artigos apontados como violados no recurso especial não dá suporte à tese jurídica exposta pois os dispositivos legais transcritos não disciplinam o que deve ocorrer com os valores depositados voluntariamente pela empresa liquidanda como forma de pagamento em razão de condenação judicial. A ministra destacou também que a relação creditícia entre as partes foi extinta a partir do momento em que a obrigação pecuniária constituída pelo provimento judicial foi cumprida pela recorrente que efetuou voluntariamente o depósito da quantia devida. Ao negar o recurso da asseguradora a relatora ressaltou ainda que não há no ordenamento jurídico brasileiro dispositivo legal a autorizar a decretação da liquidação extrajudicial recuperação judicial ou falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos anteriores licitamente efeituados. Obrigada Jéssica obrigada a todos vejo vocês no próximo giro Superior Tribunal de Justiça nega seguimento a habeas corpus do ex-governador do Paraná Beto Richa em processo por fraude à licitação. De acordo com os autos Beto Richa teria recebido propina em troca de favorecer três empresas em procedimento licitatório entre 2012 e 2017. A defesa argumentou que os atos administrativos apontados pela denúncia foram assinados pelo então governador com o respaldo de pareceres jurídicos prévios. Para a defesa a denúncia do Ministério Público é genérica não delimita a contribuição do acusado no crime e por isso fere o direito a ampla defesa e ao contraditório. O pedido feito no STJ era para suspender e posteriormente trancar a ação penal. A relatora ministra Laurita Vaz destacou que não há no processo ilegalidade que justifique a suspensão ou o trancamento em caráter de urgência. Para a relatora o STJ não pode analisar o mérito da questão que deve ser reservado primeiramente ao Tribunal de Justiça do Paraná conforme Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. A ministra ressaltou que a defesa poderá demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados no curso da instrução processual. Regras do Código de Defesa do Consumidor não podem ser usadas para afastar cláusula que prevê a arbitragem. Os ministros da terceira turma decidiram que não é possível usar as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor para desconsiderar cláusula que prevê a arbitragem, um método alternativo de solução de conflitos acordado entre as partes, em que são escolhidos árbitros especializados para que o problema seja resolvido sem ser levado ao judiciário. Mas a sentença dos árbitros tem poder de decisão judicial. No caso analisado após rescisão de contrato de transporte de gás da empresa Sonangol, a Companhia TGP do Brasil pediu na Justiça a indenização pelos danos sofridos com a quebra do contrato. O documento previa a arbitragem, mas os tribunais de primeira e segunda instância decidiram por afastar o uso do método. Foi considerado que a disparidade econômica entre as empresas prejudicava a TGP do Brasil a estabelecer condições contratuais favoráveis. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Sonangol a pagar indenização pelos custos para a efetivação do contrato e aplicou de forma análoga o Código de Defesa do Consumidor para justificar o afastamento da cláusula de arbitragem. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino considerou que as regras do Código de Defesa do Consumidor foram aplicadas indevidamente. Para o ministro, a alegação da nulidade dessa cláusula deve ser submetida primeiramente à deliberação do próprio juízo arbitral. Os ministros consideraram ainda que a alegada hipossuficiência não é razão suficiente para afastar os efeitos de cláusula de arbitragem existente, válida e eficaz. Leilões são sempre uma boa oportunidade de adquirir uma casa ou apartamento por um preço mais em conta. Mas quem arrematar um imóvel deve ficar atento às parcelas não pagas do condomínio. Muita gente não sabe, mas quem assume o bem também herda a dívida. A decisão foi tomada pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça depois que o comprador de um bem questionou o pagamento de parcelas vencidas do condomínio de um imóvel arrematado em um leilão. O relator do processo no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, baseou a decisão em jurisprudência da segunda sessão do tribunal. De acordo com ele, as despesas condominiais são de responsabilidade do proprietário da unidade imobiliária ou de quem tem a posse, gozo ou fruição do imóvel, desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio. Conforme os ministros, a dívida de condomínio é uma obrigação de quem arremata o imóvel, mesmo que seja anterior ao leilão. A regra vale para bens em rasta pública, ou seja, aqueles colocados à venda para quitar uma dívida deixada pelo antigo dono. A principal vantagem é a possibilidade de uma eventual arrematação por preço muito mais atrativo, uma vez que não sendo arrematado em primeiro leilão pelo valor da avaliação, o código prevê a possibilidade de ir a um segundo leilão judicial, então se o juiz não definiu um percentual mínimo em segundo pregão, o interessado pode participar a partir de 50% do valor da avaliação. Os condomínios, taxas e impostos em atraso também devem constar no edital do leilão. Por isso, é importante conferir se os valores devidos compensam o preço mais em conta. Ele está no leilão avaliado por 100 mil e a partir do segundo leilão, não sendo arrematado no primeiro, pela regra do CPC ele poderá iniciar por 50 mil. Mas quanto que ele tem de débito condominal? É uma análise de risco. se eu pagar 50 mil e ele tem mais 100 mil de débito, significa que no final eu vou estar pagando 150 mil. Depois do intervalo, presidente e ministros do STJ receberam comenda da Ordem do Mérito Judiciário Brasileiro. Eu volto em instantes. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. O Superior Tribunal de Justiça sediou o seminário sobre liberdade econômica. O objetivo do encontro foi discutir a medida provisória 881, editada em abril deste ano e que promoveu significativas alterações relacionadas a matérias de direito privado, direito econômico e direito administrativo. A medida provisória 881, que ficou conhecida como MP da Liberdade Econômica, está em tramitação na Câmara dos Deputados. Entre alguns pontos do texto está a facilidade para abertura de empresas, imunidade burocrática para startups e redução de impostos. Com a medida provisória, a administração pública deve cumprir prazos para responder aos pedidos de autorização feitos pelos cidadãos. Se isso não acontecer, ele será aceito automaticamente. Durante o seminário que debateu os impactos da MP, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, disse que agora o Brasil começa a ter olhos para a competitividade. A maior liberdade para contratar, maior previsibilidade, respeito ao ato jurídico perfeito, cria-se também para essa medida provisória um ambiente mais seguro para negociação. Isso tudo resulta em melhoria da eficiência e consequentemente da competitividade brasileira. O relator da medida, deputado Jerônimo Gorguen, afirmou que o seminário no STJ contribui com os últimos ajustes no texto antes das votações. Nós estamos ajustando ainda aquilo que possa ficar mais perto de gerar menos polêmica em plenário para que nesse curto prazo a gente consiga então ter a aprovação. Especialistas de diversas áreas impactadas pela medida provisória participaram do seminário, entre eles o ministro da Economia Paulo Guedes. Os ministros do STJ Vilas Boas Cueve Luiz Felipe Salomão e a advogada e professora de direito da UNB Ana Frazão foram os coordenadores científicos do evento. Um evento como esse com pontos de vista contrastantes acho que contribui muito para que sejam trazidos à luz todos os pontos de vista sobre uma medida como essa que contém muitos dispositivos e é bem complexa. É a contribuição que o STJ faz para que a melhor forma legislativa possa sair de lá e depois a orientação da interpretação que os juízes darão para essa legislação. O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes participou do encerramento do seminário e disse que a MP traz mudanças importantes que precisam ser debatidas outras vezes assim como foi no STJ. Eu acho que chama atenção para a necessidade de simplificarmos essa relação de fazermos mais célebre mas eu acho que há uma série de desafios que precisam ser olhados talvez seja o início de um processo de reinstitucionalização mas acho que é extremamente importante. Presidente e ministros do STJ receberam comenda da Ordem do Mérito Brasileiro. Em homenagem à contribuição dada para a sociedade para o país por meio de uma atuação de destaque no Poder Judiciário o presidente do Superior Tribunal de Justiça ministro João Otávio de Noronha recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A homenagem também foi entregue aos ministros do STJ Humberto Martins e Ribeiro Dantas além de outras 46 personalidades e duas instituições. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi criada em 1970 e condecora atuações que contribuem para a evolução da sociedade e também servem de exemplo. Ministros do STJ participaram de debates sobre práticas de arbitragem como alternativas para a solução de conflitos. O número de processos judiciais aumentou muito nos últimos anos deixando o poder judiciário sobrecarregado para julgar as ações e por isso métodos alternativos para resolução de conflitos têm sido bastante utilizados para desafogar o judiciário. Um deles é a arbitragem, tema de um seminário realizado pelo STJ. Ministros e especialistas da área do direito se reuniram para debater o uso da arbitragem, um método no qual, por meio de acordo entre as partes, são escolhidos árbitros imparciais e com experiência na área do conflito para ajudar na solução do problema e no final das discussões emitiu o chamado laudo arbitral que tem força de sentença judicial. Os debates abordaram as principais vantagens desse instrumento, como a facilidade e a rapidez com que as questões são resolvidas. Os participantes ressaltaram ainda que é necessário que haja uma interação entre o poder judiciário e as soluções extrajudiciais. Discutimos as práticas, as ações e a jurisprudência do Superior Tributo de Justiça, através dos senhores ministros, buscando dar ao mundo jurídico soluções com rapidez para os litígios através da arbitragem. A arbitragem também é bastante utilizada em contratos internacionais e o incentivo dos tribunais superiores tem ajudado a consolidar esse método. Sobretudo nos contratos de grande dimensão, que são sobretudo os contratos de obras, acaba por, digamos, os litígios serem apreciados por árbitros que são de pessoas com conhecimentos técnicos muito precisos, muito específicos e que acabam por agilizar melhor, digamos, e solucionar melhor os problemas. Os tribunais têm dado força e executividade a essas arbitragens e eu tenho visto que têm sido mais rápidas. Os contratos já preveem, é como a professora Maria João na palestra dela comentou, tem muito contrato que não é nacional e os nacionais já têm arbitragem também, mas os internacionais a arbitragem se faz muito presente. Os palestrantes ressaltaram que no Brasil há uma cultura de judicialização, e que isso também precisa ser mudado para que o judiciário evolua cada vez mais em questões como celeridade e análise processual. A jurisprudência dos tribunais superiores também foi abordada no evento, demonstrando as possibilidades em que são cabíveis ou não as arbitragens, para que não se perca o cumprimento das obrigações e nem a segurança jurídica. Em parceria com a OAB, o STJ realizou o seminário para debater a necessidade de mudanças no sistema tributário. O evento, em homenagem aos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, debateu a necessidade de mudanças no sistema tributário brasileiro. Casos julgados pelo STJ e a jurisprudência consolidada no tribunal foram a base dos painéis de discussão. Para os palestrantes, as diferentes interpretações sobre a legislação tributária fazem com que um grande número de processos cheguem à justiça e travem os investimentos estrangeiros no Brasil. É fundamental a clareza do sistema tributário. É fundamental que o sistema tributário seja compreensivo, que ele seja simples e simples de interpretação, ou seja, que ele propicie todos no ambiente de negócio atuarem com segurança. Também foram debatidos pedidos de restituição de tributos diretos e indiretos, a criminalização da inadimplência do imposto sobre circulação de mercadorias e a tributação sobre indenizações. O STJ Notícias está chegando ao fim, mas na próxima semana tem novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. E não se esqueça, você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece no Tribunal, nas redes sociais e na página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia. Tchau!